Música O antigo CAPS-AD Itaquera, na Zona Leste, vai virar a UBS Corre Corre. A unidade será referência em saúde do idoso. E o Saúde em Movimento de hoje começou assim, com o Secretário Municipal da Saúde, Alexandre Padilha, visitando as obras. De lá, ele foi à UBS Integrada Águia de Aia, para conhecer as instalações e os funcionários. Próxima parada, UBS Integrada Cidade Líder 1. No local, Padilha ouviu os trabalhadores e os pacientes, tudo a fim de melhorar o atendimento na unidade. E não para por aí. O secretário foi então para a UBS Gleba do Pêssego. Pequena, ela deverá se mudar para outro local e assim melhorar o acolhimento dos pacientes. Para encerrar o dia de agenda cheia, Padilha foi ao local das obras de uma futura unidade básica de saúde. Lá, ele viu a planta e inspecionou o trabalho que já está sendo feito. Mas agora nós vamos ter nosso posto definitivo. Agora não é mais provisório. Agora vai ser definitivo. E após a visita às unidades da Zona Leste, uma observação importante. A perseverança dos trabalhadores e o pessoal, mesmo com a situação não tão adequada para o cuidado, a saúde, o cuidado das pessoas que estão lá trabalhando. E gente que está lá há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos, médica que está há 2 anos. E eu fiz questão de entrar lá para falar para cada um, olha só, não desista que em 2016 nós temos uma coisa mais bonita, mais adequada e que vai dar orgulho para todos nós. É conhecendo de perto as unidades para trazer mais saúde para a população. É a Prefeitura de São Paulo mais perto de você.